Então o que é a equação de NERTE? O meu objetivo aqui não é fazer a definição da equação, nada disso, até mesmo porque nós teríamos que ter uma aula específica da equação de NERTE, mas que nós aprendemos a usar essa equação e entendemos para que ela serve. Então a equação de NERTE na realidade é utilizada para que nós possamos estimar o potencial de um sistema que esteja fora das condições padrão, ou seja, a temperatura não é de 25 graus, a pressão não é de 1 atm e consequentemente as concentrações não estão a 1 mol por litro. Então a equação de NERTE ela está representada aqui e ela é igual ao E0, ou seja, o potencial de redução padrão do sistema, menos o R representa a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido, N é o número de mols de elétrons e F é a constante de Faraday, que é os 96.500, ou seja, é a cada de um mol de elétrons. Ok? Vezes o log de Q. O que é esse Q? É o coeficiente reacional, ou seja, concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Como, pessoal, na maioria dos casos, quando nós aplicamos a equação de NERTE, nós trabalhamos normalmente a temperatura ambiente, que é 25 graus, né? Aqui nós convertemos para Kelvin, né? 298,15 Kelvin, tá? Normalmente, a nossa variável de trabalho, para ser necessária a utilização da equação de NERTE, é a concentração das soluções. Se a concentração das soluções não é 1 mol por litro, tá? Não podemos utilizar os potenciais de redução padrão. E aí nós temos que calcular o potencial por meio da equação de NERTE, tá? Então, o que que acontece? Como muitas vezes a variável é só a solução, a concentração da solução, nós podemos utilizar essa reação aqui, essa equação, perdão, já simplificada. Então, da onde veio esse valor 0,059,16? Substituindo, R é uma constante, que é 8,314, que é a constante dos gases, né? A temperatura, nós consideramos que o sistema está a 25 graus, ou seja, 298 Kelvin. E a constante de Faraday, que é 96.500, é uma constante, portanto, nunca muda. Então, substituindo R, a temperatura e a constante de Faraday, nós simplificamos para essa equação, tá? E aí nós podemos utilizar essa equação para determinar o potencial em condições diversas, né? Que vão além das condições padrão, tá? De novo falando dos exercícios, temos um exercício, tá? No canal, que foi postado esses dias, tá? Que é sobre a aplicação da equação de NERTE. Então, vale a pena acessar, tá? Para acompanhar o exercício. Aqui é só um exemplo para a gente praticar um pouco, né? Nós temos um sistema montado, que nós temos nos dois eletrodos, cada um uma placa de prata, mergulhado numa solução de um mol por litro. E a pergunta é, esse sistema funcionará como uma pilha? Se nós observarmos, nós temos as concentrações dos dois lados da solução, são exatamente iguais, né? Na equação de NERTE, o que a gente observa? Que para haver uma diferença de potencial, né? Nós precisamos que essas concentrações variem. Então, qual vai ser o potencial, vamos dizer, deste lado aqui, né? Da nossa célula, por exemplo, né? O potencial aqui vai ser o potencial padrão, porque a solução está a um mol por litro, né? E aqui também o potencial padrão. Então, os dois valores de potencial aqui vão ser exatamente o mesmo. Então, esse sistema, ele não vai funcionar como uma pilha, porque nós não temos uma diferença de potencial. Agora, nesse outro sistema, o que que está mudando? A concentração. Então, vejam, em ambos, eu tenho duas placas de prata, ok? Em cada um deles, tá? Porém, as concentrações de cada um deles é diferente. Nesse lado aqui, a concentração é de um mol por litro, ok? Portanto, né, qual vai ser o potencial de redução padrão desse lado? 0,80 volts, se está um mol por litro, é o potencial de redução padrão mesmo. Agora, desse outro lado aqui, não é o potencial padrão, porque não está um mol por litro. Está 0,1 mol por litro. Então, se nós quisermos calcular o potencial de redução desse segundo eletrodo, nós vamos ter que aplicar a equação de NERST, ok? Então, o que que nós temos, né? O E, o potencial é igual ao potencial padrão de redução, menos 0,592, dividido por N, que é o número de elétrons, de mols de elétrons, vezes o log, tá? Do coeficiente reacional. Então, substituindo, quanto que é o E0 aqui da prata, né? Potencial de redução padrão da prata, 0,80, menos 0,0592, né? Aqui, simplesmente, eu só arredondei o valor em relação à equação, né? Que foi mostrado anteriormente. Quanto vale N? É o número de mols de elétrons. Se nós olharmos aqui na equação, 1 mol de elétrons. Vezes o log, né? Da concentração do produto sobre o reagente. No produto, nós temos prata sólida. Então, não existe reação... Reação, perdão. Não existe concentração de material sólido, né? Só daquilo que tá dissolvido em água. Então, nós temos coeficiente 1, porque aqui, né? Nós temos um sólido dividido pela concentração de prata, que, nesse caso, vai ser 0,1. Então, substituindo esses valores aqui, nós vamos ter um potencial de redução, né? Pra essa semicélula aqui, de 0,74 volts. Então, o potencial de redução pra essa célula que tá 1 mol por litro, pra esse eletrodo que tá 1 mol por litro, é de 0,80 volts. E pra esse outro que tá 0,1 mol por litro, tá? É, basicamente, de 0,74 volts. E qual dos sistemas tem o maior potencial de redução? O sistema que tá 1 mol por litro. Portanto, essa solução, né? Esse eletrodo que tem a solução a 1 mol por litro, vai reduzir, e esse outro eletrodo que tem a solução de concentração menor, vai oxidar. Ou seja, né? Se nós observarmos aqui, o que vai estar acontecendo? Onde tá ocorrendo a redução, que é esse eletrodo mais concentrado? O que acontece na redução? A prata que tá na solução vai começar a se depositar nessa placa, formando prata metálica, né? E, consequentemente, a quantidade de íons de prata aqui no sistema, né? Diminui. E no ânodo, né? Onde tá ocorrendo a oxidação, que é esse eletrodo menos concentrado, vai ocorrer a corrosão, a oxidação dessa plaquinha de prata, e aí começa a se depositar íons de prata na solução. Ou seja, no eletrodo mais concentrado, a concentração começa a diminuir, e o eletrodo menos concentrado, a concentração começa a aumentar. Vai chegar o momento que essas duas concentrações se igualam, e aí o sistema entra em equilíbrio, e a gente não vê mais diferença de potencial nesse sistema, tá? Qual seria a diferença de potencial desse sistema, né? Então, se a prata, se o eletrodo que tem prata a 1 mol por litro, reduz, ou seja, 0,80 volts é o potencial dele, o outro eletrodo oxida, ou seja, 0,80 menos 0,74, vai gerar um potencial de 0,06 volts, ok? Então, o cátodo é o eletrodo de maior concentração, e aí a concentração do cátodo vai diminuindo, e a concentração do ânodo vai aumentando, né? A concentração de prata no ânodo aumenta, do cátodo diminui, e vai chegar o momento que elas se igualam, e aí quando isso acontecer, nós não observamos mais diferença de potencial nesse sistema.